Ter verde dentro de grandes centros urbanos como Fortaleza é quase uma necessidade fisiológica para todas as pessoas. Além de trazer bem-estar, o ganho ambiental é incalculável. Vendo assim, tantas plantinhas prontas para serem colocadas no solo traz uma esperança de termos uma cidade mais arborizada. Nos últimos oito anos, a capital produziu mais de um milhão de mudas para aumentar a cobertura vegetal da cidade. A gente sabe que as plantas, as árvores de modo geral, elas prestam serviços ecossistêmicos que agregam para a cidade de diversas maneiras, desde regulação de clima até serviços relacionados ao paisagismo, ao bem-estar das pessoas em estar em uma área ambientada. Então a ampliação da cobertura vegetal tem esses significados. O processo de urbanização propicia um visível distanciamento entre sociedade e natureza, tornando os espaços com formas cada vez mais artificiais. Uma planta, nem que seja dentro de sua casa, já pode fazer a diferença. No orto municipal, são produzidas mudas de pelo menos quatro categorias. As nativas, que incluem pês, pau-brasil, as frutíferas, as palmeiras, com pelo menos 18 espécies, as ornamentais e as medicinais. Todos os meses, pelo menos 4 mil mudas são encaminhadas para doação. A gente produz, em média, pelo menos nos últimos três anos, tem sido algo em torno de 250 mil mudas por ano. E essas mudas são distribuídas de forma doada ou plantada. Esse ano, por exemplo, agora em 2020, apesar da diminuição da intensidade das nossas ações no começo do ano, por conta do período da pandemia, nós plantamos 99 mil mudas. Entre mudas ornamentais, mudas nativas, se a gente for fazer uma distribuição dessas 90 mil mudas, cerca de 15 mil foram mudas de árvores. As demais plantas, fazendo a implementação de canteiros de plantas medicinais, de plantas ornamentais. Para adotar uma mudinha é simples. De terça a sexta-feira, a Urbifor distribui para quem quiser. Nós doamos de terça a sexta, de nove da manhã até meio-dia. E essa doação é feita aqui pela entrada do zoológico, que é a entrada principal do parque, onde as pessoas têm acesso ao horto ou ao zoológico. Então a gente tem esse programa de nove a meio-dia. As demais mudas, lá nós temos um quantitativo definido. Toda semana a gente disponibiliza um quantitativo específico de plantas que vai para lá. Mas todas as outras mudas que estão aqui no horto, elas podem ser disponibilizadas. Mas aí nesse caso, a gente doa até três mudas por pessoa.